Vamos falar de violência contra a mulher. Duas mulheres foram agredidas pelos companheiros, né? Aí a pergunta é, o que esses casos têm em comum? São duas mulheres, né? Ambos foram registrados em Governador Valadares. E o Ivan Duarte está chegando para contar sobre essa vergonha, né Ivan? Exatamente, Nicometes. São dois casos lamentáveis de violência contra a mulher. O primeiro deles foi registrado na noite de ontem, no bairro Palmeiras. Já o segundo, na madrugada de quarta-feira de hoje, no bairro Santo Antônio, Nicometes. Na ocasião do bairro Palmeiras, quando a PM chegou ao local, ainda foi possível ouvir os gritos da mulher. Ela foi agredida e, infelizmente, teve ferimentos no peito e também no pescoço. Ela foi socorrida para receber atendimento médico no Hospital Municipal aqui de Governador Valadares e o suspeito, de 24 anos, foi preso. Já no segundo caso, do bairro Santo Antônio, quando os militares chegaram no endereço, a mulher estava caída na porta de casa. Nicometes, ela também tinha um ferimento na boca. Inclusive, fez uma denúncia. Disse aos policiais que o homem havia dito que iria tirar a vida dela. Este homem, de 42 anos, também foi parar na delegacia. Lamentável, situação que não pode acontecer, né, Nicometes? É, a gente vem falando aí, participando de campanhas de conscientização, mas as pessoas se consideram donas umas às outras e, muitas vezes, não tem equilíbrio nem para fazer um debate de alto nível, né? Tudo não é base da vitória. A gente perde a cabeça daqui para ali, né, Ivan? É, o ser humano, ele é um bicho indomável.